Oi turma, senta na poltrona aqui lá, vem história, pessoal, vou contar uma história aqui, pessoal, é, o cara tinha um jumento lá no interior da Bahia, pessoal, esse jumento aí era o seguinte, era um jumento bem ensinado, era um jumento preto, tinha uma barriga branca, aquele jumento lá, das orenhas assim, certo pessoal, o jumento dele era ensinado, ele soltava esse jumento, pessoal, aí ele chegava só que ele às vezes dava prejuízo para o dono do roçado, ele chegava no roçado, aí tem aquelas porteiras, sabe, que é de um varão assim, outro assim, outro assim, outro assim, que tinha um morão, tem os buracos que você abria e fechava assim, acho que hoje em dia não tem mais esse tipo de porteira, só cancela mais de abrir e fechar, mas aquela lá é daquela lá, aí o que esse jumento fazia, aí o pessoal para não abrir, eles botavam uma cunha, assim, entre a madeira e o buraco, para o pau não ir e voltar, aí esses jumentos aí, o que ele chegava, ele chegava, ele chegava no roçado lá do pessoal, ele virava de bunda assim, ele batia o pé na cunha, assim, ó, pá, 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 aí a cunha saía, pá, 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 ele abria três pós de porteira, ele com a boca ia lá e abria, abria os três pós, entrava, aí o que que ele fazia, ele voltava, pegava o pau com a boca e fechava de novo, aí o pessoal tá lá, quando viu, tava o bicho comendo lá o capim, comendo o mantimento do cara, aí o cara, caramba, esse jumento é doido, entrou por onda, aí ele descobria onde que ele entrava, daqui a pouco, quando for pegar a buraqueira, tava lá, ele abria a porteira, a cunhada, depois passava e ele mesmo fechava o pessoal, isso era verdade, esse jumento aí, ele não tá mais vivo não, faz muito tempo atrás, o jumento era muito inteligente desse cara, ele não vende jumento por dinheiro nenhum, aí o pessoal ficava falando pra ele, pô, o jumento pra comer amarrado, ele falou, não, deixa o jumento solto, jumento é bom, ele entra e fecha, não dá prejuízo, só ele come, não deixa outro bicho entrar pra comer, pra dar prejuízo, aí ele contava que ele gostava muito desse jumento, jumento bom, esquipador, de carga, era pra tudo, certo pessoal, essa é a história do jumento que abria a porteira, entrava pra não roçado, fechava a porteira de novo, um abraço a todos, fui!